Vamos até lá então, ao vivo, saber como é que tá a movimentação nesse momento por lá? Quem acompanha tudo e conta pra gente os detalhes é o repórter Sérgio Montenegro. Boa noite a todos, foi um dia aí de manifestação aqui na capital paraibana. Começou logo pela manhã com uma carreata que saiu ali do Marco Zero na BR-230 e seguiu em direção ao município de Cabedelo. E logo depois dessa carreata teve movimentos, a gente fica tentando trabalhar aqui, bom, e teve essa carreata, mas também teve movimentos, teve movimentos também do outro lado, que foi o grito dos excluídos que aconteceu lá na Praça das Muriçocas, no bairro de Miramar. Bom pessoal, a gente precisou interromper aí a nossa chamada ao vivo, né? Sérgio Montenegro tá lá no Largo de Tambaú acompanhando como é que tá essa movimentação, o finzinho aí das manifestações em torno desse 7 de setembro. Infelizmente a gente não conseguiu trazer todas as informações, vocês viram ali, né? Podemos acompanhar ao vivo o manifestante querendo ali trazer o seu manifesto, que é legítimo, mas nossa equipe também tá tentando trabalhar, então infelizmente a gente não conseguiu trazer as informações ao vivo pra você. Obrigado. Obrigado.